Nós já estamos de volta e olha só, vamos falar um pouquinho de solidariedade? Bom, em Presidente Prudente, hoje é dia de tirar do armário aquelas roupas de frio que não se usa mais, né? Centenas de voluntários da campanha do agasalho fizeram um mutirão durante a manhã. Foi mutirão mesmo! Olha aí a quantidade de gente! Hoje os voluntários se juntaram e depois se espalharam por bairros da Zona Norte. Contaram com o apoio do tiro de guerra e também da Polícia Civil. O objetivo, todos em prol da campanha do agasalho, recolheram nas casas as doações dos moradores que não pouparam sacolas e roupas para ajudar a aquecer quem precisa. Tem que colaborar porque você vai ficar guardando roupa em casa sem utilidade nenhuma, né? Eu vi que você entregou uma sacolona grande, ele tinha bastante roupa. Tinha sim, vai ajudar bastante gente. Mais de 300 voluntários participaram da ação Faz Bem Fazer o Bem. É uma iniciativa muito boa, né? A gente colaborar com as pessoas que precisam, né? Que não tem essa oportunidade de conseguir essas roupas, né? Esses agasalhos. O mutirão percorreu hoje mais de 30 bairros em Presidente Prudente. Iniciativa do Fundo Social de Solidariedade. Esse mutirão é o último da campanha, mas ela não acabou não, viu? Pontos de coleta estarão espalhados pela cidade para toda a população que não conseguiu entregar as doações para esse pessoal. Bancos, empresas, condomínios, e as pessoas podem deixar as doações nesses pontos de coleta que nós, no Fundo Social, vamos arrecadando diariamente. O reforço da organização é para que a população permaneça colaborando, principalmente com cobertores. Depois de recolhidos, serão entregues as famílias carentes no município. A gente tem 26 entidades que foram cadastradas, que serão diretamente beneficiadas com a campanha do agasalho. Isso é importantíssimo. Vamos só reforçar então, pessoal. Você que tem aí um cobertor, que é o que eles mais precisam, faça a doação a pedido do Fundo de Solidariedade de Prudente. Então procura esses pontos de distribuição ou se você está imprudente, consegue esses locais leve pessoalmente. Tá bom? Então...